Oplês, e aí galera, beleza? Aqui dá pra gente mais uma corridinha Deixa eu mandar um salve pro Punk, pro XZTries e Ryan Pro Tito, pro Clemente, pro Henrique, pro Chaps E pro DP Silva, pro Pedro Eduardo E para o Will Pereira Pouca gente da Patify, é muito pelourado Estou jogando de madrugada Mentira! São tipo 5 da manhã, mentira Mas é bem cedo mesmo São os próximos para mais uma corrida De uma lista, né? Como sempre vem ali, eu lista E é foda porque eu não vejo o nome da corrida Mas quando eu começar eu vejo o nome da corrida Mas é legal Se eu escolher é legal porque eu não escolho pista bosta É a corrida, não é só legal É a corrida épica Versão 1.0 Não sei por que é a versão 1.0 Talvez exista uma 2.0 Talvez exista uma 3.0 Não Mas essa aqui é só a épica 1.0 Saito urbano Cheira meu cu aí, moleque Ah não! Não, eu falei para o cara tirar meu cu Ele empurrou meu cu na parede ali, velho Que bosta Vamos lá Vamos com calma Eu coloquei para ter impacto Para o bagulho ficar treta Ah não, 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 não Os caras travando o bagulho aqui Vai, vai, vai Vai que dá, vai que dá, vai que dá Passamos Muito bom Estamos em quarto Puto, primeiro abriu na distância Acabou lá o zerabito Ai, não Se fodeu Porra O sério que o cara se jogou no tanque de gasolina, gente Não é a opção mais inteligente Puta vida Ai, ai, ai Tá explodindo ainda, velho Sai daqui Caraca, mano A câmera ficou maluca Demorou Cortamos por fora Estamos em quinto Metade das colocações Que pênis Vamos lá, molecada Que o bagulho tá louco, Jacho Opa Quase perdi o controle Estamos usando torninho Virjão, né Sem tanning Uou Eu tô evitando jogar com veículos personalizados por um tempo Porque Eu não sei Eu acho legal Eu acho mais difícil jogar assim Com todo mundo com veículo bem igualzão, né Passei por fora Cortei por dentro Sai na minha frente, rapaz Não consegui Dibrei Belo salto, Jacho Belíssimo salto Cai na água Criu um cocô Mas tá bom Subir aqui na rampinha Vamos passar aqui por fora Tô vendo já ali os 12 próximos checkpoints E o primeiro colocado está a milhões de metros de distância, né Eu vou tentar Eu vou torcer pra ele errar, mano Ele tem que bater numa rampa ali Eu tô ligado que tem Na imagem Tinha uma rampa meio pauleira Eu não me lembro se era wallride O que que era Mas eu tô ligado que tem uma rampa pauleira por aqui E por enquanto eu estou mandando bem, hein, jovens Puta, que pariu Mano O karma é foda, né Eu falei Estou mandando bem Eu bati numa árvore Meu carro tombou E eu fui pra... Mentira Eu continuei em 20 segundos Mas enfim Vocês viram que é bom Falar é foda, né Fica quieto, Patife Seu boca gigante do caralho Beleza O cara tá bem disparadão ali na frente, né, mano Ah, meu Deus do céu Não faz isso Não perde o controle Consegui recuperar Agora tem que passar por cima da fábrica Olha que loucura Caí já direitinho Já ajeitei o carro O maluco abriu uma distância Acaba o Lauser, mano Acaba o Lauser O Exetriz Ryan Se não me engano Ele é... Ele é Patifaria O Exetriz Ryan Ele joga sempre comigo, né Não sei A gente vai conferir quando eu chegar Quando ele terminar Ui Puta, ferrou Consegui, peguei, peguei Beleza Derrubei a grade Muito boa a corrida, hein, mano O cara montou o mapa muito bem, velho Muito bem Tem que ser pelo telhado aqui Não pode errar, velho Boa Paté, foo Não Ruim, Paté, foo Dá a cabalhota Boa, terminei a cabalhota Vamos lá Eu sou de Heisenberg ali dentro Vocês viram, né Eu preciso mudar O pessoal tá reclamando de Heisenberg Mas a gente ficou tão legal de Heisenberg, gente Acho que todo mundo podia ser Heisenberg Olha só, o cara tá ali Ah, mas porra, não Não é porque ele tá perto, né Porque dá uma volta besta aqui, ó Ih, lá vem Lá vem ramp inútil Peraí Mano, caraca Eu nunca fiz uma corrida que eu tivesse que frear tanto, mano É bem lenta a corrida É bem encrustada, né De curvas e tal Mas é boa Eu gostei pra caramba E ela é longa pra cacete Mas tá acabando Faltam só 18 checkpoints Eu estou... Ai Eu estou ruxando aqui com tudo, mano Ó, o maluco abriu uma distância muito cabulosa, velho A não ser que ele erre Eu não tenho como chegar nele, não Ele errou Se pá, ele errou Ah, bosta Ele errou, mas eu também errei Puta Dá pra dar alguma... Tem algum caminho alternativo? Não E agora ele foi Ah, que bosta, hein, mano Me fudi Se eu tivesse caprichado aqui nessa rampa aqui Eu teria passado ele Puta merda, hein, velho Puta E por uns segundos eu vi... Ah, mano Eu vou ter que me tombar Ai, ai Não Mano Mano, não tá indo E agora? O que eu tô fazendo de errado, velho? Ó, os caras também não tão conseguindo não Eu não sei que eu tô cagando aqui, cacete Vai, 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 vai Agora eu tenho que ir, mano Agora eu tenho que ir, mano Agora foi, ó Beleza Ah, porra Cai todo torto aqui Que merda, hein, velho Pensei que eu tava indo mal bem Ó, o pessoal dando a volta Sai, rapaz Sai Ah, não Filha da mãe Ele se rodou pra me rodar, velho Eu acuperei Acho que eu recupero mais rápido Porque eu tô desentorno Uh Garoto Tá apertado a corrida aqui, velho Os caras tão na minha cola Tava fácil, mas agora ficou difícil Porque eu vacilei Beleza Fiz direitinho essa queda aqui, velho Boa, Patife Não, não perde o controle Nossa, que cagada, velho Eu bati o carro Perdeu o controle Eu já caí na curva direitinho, mano O Z3Z Rian já terminou Eu estou dando a volta Cabulosamente cabuloso Perdi o controle de novo Aqui tem uma rampinha Calma, vamos lá, Patife Tamo quase sinalizando, pessoal O segundo colocado aqui Tá bom pra caramba, velho Tá bom pra caramba Porque a corrida é foda A corrida é foda Mas é boa, velho É boa pra caramba Se vocês quiserem jogar O link tá aí no topo da descrição Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar ele Deixando o seu joinha Ai O seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Já, velho Estamos aqui Chegando em Drizzy Tá valendo, né Melhor que nada Não Ai, sério Que o bagulho vai me Foder agora, mano Caraca Eu não cheguei em Drizzy Cantei a vitória muito cedo A vitória não, né Cantei o vice muito cedo O cara terminou? Não, terminei Ha, garoto Que alívio E é isso aí, pessoal Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um abraço do Pató Até a próxima E valeu Tchau